Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bichectomia. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com Dr. Jacinto. Muito obrigado por estar aqui. Se esse assunto te interessa, inscreva-se no nosso canal e não perca mais nenhum de nossos vídeos. Considere também deixar um like ao final, assim você ajuda esse canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Obrigado. O que é a bichectomia? É uma cirurgia nova que todo mundo faz e fica com o aspecto do rosto muito melhor. Não, não é nada disso. Não é uma cirurgia nova, não é para todo mundo e ela traz inúmeras consequências quando mal indicada. Preste bem atenção. O que é a bichectomia? É a retirada de uma bola de gordura que está entre os músculos da face, logo à frente da glândula salivar, a glândula parótida. Essa retirada se faz normalmente por dentro da boca, na mucosa oral. Essa bolsa, essa bola gordurosa é retirada e o local fechado. A bola gordurosa de bichar foi descrita no século XVIII e é um procedimento que é feito a retirada da bola de bichar há décadas. Mas sempre com muito cuidado. Quase não existe indicação para isso. Há alguns anos atrás, começaram a aparecer celebridades, pessoas conhecidas, famosas, onde se mostravam fotos dela antes e depois de uma bichectomia. E ninguém sabe se isso era verdade ou não, mas que ficavam mais bonitas, etc. Normalmente eram apenas simulações de computador ou então efeitos de maquiagem. Isso se popularizou, as pessoas passaram a achar que era uma panaceia que resolvia qualquer problema que deixava todo mundo mais bonito. Não é assim. A bichectomia tem indicações muito precisas. Apenas quando a glândula está aumentada e faz o rosto ficar mais inchado aqui na parte inferior, tirando o brilho, o volume das maçãs do rosto, é que ela pode ser realizada. Pessoas que não precisam da cirurgia e que fazem isso estão se expondo a problemas, tanto no momento da cirurgia como problemas futuros. Todos nós sabemos que a gordura da fáscia atrofia com o passar dos anos. Essa gordura que foi retirada vai fazer falta no futuro e vai deixar uma retração, uma afundada aqui no rosto difícil de ser corrigido. Para todas as pessoas, uma retração aqui nesse lugar não é algo harmônico, não é algo bonito. Você vê essas retrações em pessoas desnutridas, severamente desnutridas, em pacientes portadores da AIDS que tomam aquele coquetel com AZT e que tem como efeito colateral o afundamento dessa região. Então, o aspecto não é nada bom. Quem opera sem uma indicação precisa, acaba ficando com essa depressão no lugar onde não deveria haver, no lugar onde ela não é aceitável. Entende? Quais são os riscos da bixectomia? Como ela está no rosto, e todos nós sabemos que é uma região repleta de vasos, nervos e músculos, existe a possibilidade de diversas complicações pela localização da bolsa gordurosa de bichal. Lesão nervosa, o nervo facial passa ao lado. Lesão do ducto de estênum, que é onde sai a saliva da glândula parótida para dentro da sua boca, formando fístulas, depressões, hemorragia, porque do lado dela também passam vasos importantes. Ou seja, essa cirurgia só deve ser realizada em quem precisa. Mais do que isso, só deve ser realizada em quem precisa, com o médico habilitado a fazer isso. Isso leva àquela questão, quem pode fazer uma bixectomia? O médico, evidentemente. O médico habituado a isso, o cirurgião plástico. O cirurgião bucomaxilofacial, que é o dentista, também está habilitado a fazer isso. Mas só o cirurgião bucomaxilofacial, que tem experiência cirúrgica e consegue controlar, inclusive, problemas que possam acontecer durante esse ato. Então, como sempre, vamos fazer um resumo aqui. A bixectomia está sendo vendida por aí como uma panaceia que resolve todos os problemas, que melhora a aparência da face. Aparecem fotos de artistas que, normalmente, não são exatamente daquele jeito. Lembre-se de que essas celebridades são diferentes de você. Concentre-se naquilo que você precisa e não no que os outros fizeram. A bixectomia não é uma novidade, não é um procedimento que possa ser feito em qualquer lugar, por qualquer um. É um procedimento na face, é sério e tem muitas complicações possíveis. Portanto, deve ser feito por uma pessoa habilitada para isso. Somente as pessoas que têm o excesso de gordura na região da bolsa gordurosa de bixá é que devem removê-la. Todas as outras pessoas vão ter problemas agora ou no futuro se fizerem a cirurgia e não vão conseguir aquilo que mais estão buscando, que é a harmonia do rosto. Ao contrário, você vai acentuar uma desarmonia. Entendido? Espero que tenham gostado. Se você ainda tem dúvidas, já sabe, deixe aqui embaixo e a gente procura responder a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.